Olá gente, eu sou Matsano e hoje estamos jogando mais um jogo de Kogama e dessa vez estamos jogando um jogo chamado Draftly City, loja de carros e muito mais. É um jogo de carro, é uma cidade de carros, chamada Draftly City, porém estamos jogando, então temos um gerão de carros, um ônibus e 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 eu vou recuperar esse carro, não vou gastar não então vamos e pegue a moeda Nossa! Muita moeda! Peguei bastante moeda. Vem ver, vamos ver, tem uma pista de corrida. Vê, tem uma pista de corrida. E eu ganhei, ganhei na pista de corrida. Porém, vamos... Vamos navegar o que tem na cidade. Vamos ver o que tem na cidade. Eu acho que é um boquedo. Boquedos? Vem! Então, é um jogo chamado... Tem uma loja de carros... Valeu. Tem 170 metros. E vamos... Vem para a cidade. O que tem dentro da cidade? Vamos passear por aí no nosso turismo. Aí temos gasolina? Não. É uma loja de... É uma loja de... Ali é o McDonald's e ali é gasolina. E a loja de carros. E a loja de carros. E a loja de carros. Loja de água. Posso me ajudar? Sim! Eu queria uma... Uma... AK-47, sim? Sim, sim. Mais valiosa tem... Lá são do apenas um chum, lá. Delícia! E vamos para... Loja de Biquete. Loja de Biquete. De produção do diálogo. Mas eu não posso gastar, não. Estou com R$ 477,00. Bem, eu não queria ver esse vídeo aqui. O próximo edifício é... Ixi, é um edifício onde pula. Edifício Tredestino. E pula mesmo. Vem moedas. Ah, é um edifício do XP, é. Edifício onde ganha XP. Quase que o meu carro expira. Não quer que o meu carro expira. Outra loja de carros. E... São loja de carros valiosos. Lá são carros valiosos. Lá são carros valiosos. Ia comprar um carro com mil moedas. Será possível? Seguindo aqui temos... Um lugar de areia. Que... Só tem areia lá. Tem também loja de carros. Loja de gips. Loja de gips. Vamos ir na... A grandeza. E quem vai... E ganha corrida. Venha aí. Venha aí. Quem vai a grandeza, 올라x. Aí tem o Mc Donald's. Eu vou pedir lá no Mac. Eu vou querer o Big Mac, por favor. Obrigado. Obrigado. Adoro o Big Mac. Eu vou no meu carro. Valeu Panda. Vamos ver. No outro ali temos loja de barcos. Não. Banco. Ali temos o banco. Agora estou roubando o banco para ganhar dinheiro. Pronto. Eu roubei o dinheiro. Pronto. Eu roubei o dinheiro. Roubei o dinheiro. Adoro roubar dinheiro. O dinheiro é bom. Sabia? Porque o dinheiro é muito bom. Vamos ver. Lá tem uma ponte. Mas antes eu vou lá no polícia. O negócio é filtrando aqui. Ah, não dá para ver. Vamos ver. Vê o que tem ali. Lá é a polícia. Nossa. Eu lembro. Eu lembro. É uma prisão para a polícia. Prisão para alguém que está... O carro de fuga. O carro de fuga. Vou encontrar os carros de fuga da polícia. Aí tem uma pista de skate. Lava rápido. Tem lá em cima. Eu não sei o que tem lá em cima. Tem lá em cima. Eu não sei o que tem lá em cima. Temos a polícia. Que a gente viu. E agora vamos ver o que vem. Espera aqui. Tem uma ponte. Mas antes eu vou visitar essa casa. Não sei o que vai ser. Tem uma mudança. Ah, dá para espalhar. Fui. Fui no rio, né? E morri! A casa é cheia de mini-jogos. Mas eu perdi o dinheiro porque é casa normal e lá é que tem mini-jogos. Esse é o escorregadio, o bloco escorregadio. Não, não! E morri de novo. O escorregadio. Vamos trazer novamente o Pacu. Pacu. A maioria dos jogos do programa tem Pacu. É muito difícil competir essa fase. O Pacu. Pacu. É muito difícil fazer Pacu. Eu não vou gastar nesse jogo não. Só queria ver quantas moedas tem um jogo. 2.026 moedas tem um jogo. Aí vamos numa ponte. Ponte que seria de outro país. Bem-vindos a Relatstown. Cidade do relaxamento. Cidade para relaxar. Relatstown. e uma pista de corrida no modo HAT. É difícil essa pista Tem um porto de gasolina E aí tem um Tem a mansão Mas não dá pra ver Porque tá fechado Fechado para o dono do Do negócio do pior Motores Motor Motor 3,25 de carro Motor 2,75 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 de carro Ai, que susto, pensei que era um negócio, mas eu não vou encostar porque morre, quando você sempre encosta aqui, é, quando você sempre encosta aqui, morre, e é por isso que não pode encostar nesse material, pegar junto o bit, esse material morre, você, quando você encostar no material, pegar junto o bit, você morre, ou de novo naquela cidade. E por outra cidade, vamos para outra, a ponte que intermede a outra cidade. O material não usa o que está passando, nada, só o que está passando. Um platinho, duas televisões, um pouco da volta. Aqui é o banheiro. Daí e vou subir o Tessimula. Oh, que isso pois tudo. E ai, outros dois se… aí vou uma piscina, aí vem uma piscina, adoro piscina, eu sempre gosto de piscina, piscina é muito bom, aí vamos ver, no teto não há nada, não há nada no teto, o que eu vi é moeda, e onde está que as moedas, ah tá, está no segunda da, e aí, mais moedas, e nada de um show, que me diga, eu acho que eu vou, tu, 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 tu. Vamos visitar outra cidade no programa. A gente visitou duas cidades, nós vamos visitar uma cidade, e é Ilha Tiki, o nome é Ilha Tiki, competições aos sábados às meio-dia, vencedores em arco-lícolas, eu, competições aos sábados às meio-dia, vencedores em arco-lícolas, eu, competições aos sábados às meio-dia, mas, parece Havaí, o vulcão, agora vamos visitar o vulcão, que tem de comigo. Há mistérios aqui, há um monte de mistérios aqui no programa. O vulcão. Agora vamos visitar a ilha. Se eu subisse ali, dá pra ver a parte de cima do vulcão, e não dá. 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 até o próximo vídeo